A CIDADE NO BRASIL Bom, então antes de começar a explicar o tutorial, que dessa vez eu vou falar sobre criar um CLEAR STAGE para passar para a próxima fase E também vou adicionar nesse tutorial o SPIN Não é o SPINDASH, é apenas o SPIN Você pega uma certa velocidade, bota para baixo e ele rola no chão Eu vou mostrar para vocês como fazer isso também E para a via das dúvidas que muita gente tem e pergunta nos comentários É o seguinte, sobre pedidos de código, vocês se pedem muito Galera, eu posto o ENGINE para vocês baixarem, o que facilita ainda mais Vocês não precisam ter que ficar anotando os códigos, você baixa o ENGINE Você vem aqui nos objetos que já estão programados, você abre e simplesmente dá uma estudada nos códigos que estão aqui Ou então você pode copiar e botar no seu jogo, é assim que se aprende Você vai até chegar a um nível que você não vai precisar mais olhar para os códigos, você vai saber como programar os seus próprios Sacou? Mais ou menos isso, então Não tenha medo de copiar, não tem problema, eu estou disponibilizando para vocês Então, não tem essa de, ah, está copiando o código de fulano, não é nada original É mais para estudo mesmo Então, é isso aí galera, fica a dica Bom, vamos começar então o nosso tutorial Beleza, vamos programar a nossa plaquinha para o final da fase Como é que a gente vai fazer isso? Vamos criar aqui um novo objeto Eu já recortei a plaquinha, tá? Para poder adiantar o tutorial, para não ficar muito longo E já está aqui com a animação dela também Então vamos programar apenas isso Vamos pegar aqui, criar um novo objeto Vamos colocar o nome de... Objeto Underline Ok Vamos colocar a plaquinha com o rosto do Dr. Eggman Beleza, vamos dar um OK Vamos aqui adicionar na ROM, na fase 1 Vamos adicionar lá no finalzinho Aqui ainda está faltando algumas plataformas Não tem problema, vamos adicioná-las Não tem problema, vamos adicioná-las Vou adicionar nesse lugar Ok Eu acho que eu vou atribuir uma gravidade aqui para quando ele colidir com o personagem Deixar um pouquinho afastado aqui da ROM Quando ele colidir na plataforma ele vai cair normalmente ali, quando iniciar o jogo E quando o personagem colidir, vai ativar a animação da plaquinha rodando A plaquinha vai subir e quando cair ela vai rodar um pouquinho mais Depois vai parar em um certo alarme Com a plaquinha com a imagem do Sonic Porque eu não achei uma plaquinha com a imagem do Ashera E quando ela parar, vai dar um tempinho dele rodando aqui no chão Aí para na imagem do Sonic E vai ativar a animação dele correndo para a esquerda Para a direita na verdade Correndo para a direita E assim a fase termina, ele avança o marrom Vamos nessa então Vamos programar tudo aqui na nossa plaquinha Beleza, vamos adicionar a gravidade Vamos adicionar aqui um Step Deixa eu copiar já do objeto Asher aqui a gravidade dele De como já está pronto, a gente não precisa fazer tudo de novo Copiar Vamos colar Vamos colar também Vamos fazer também a colisão com a plataforma No caso a gente vai pegar esse aqui, o objeto plataforma Essa, para quem lembra do tutorial quando eu programei a plataforma Ela é parente dessas outras duas Então se você colocar nessa plataforma, vai fazer efeito na colisão de todas as outras Que você for adicionando Lembrando que elas também devem estar fazendo Tem que estar ali interligadas em parentesco com essa plataforma aqui Caso contrário, não vai funcionar Vamos pegar aqui o código de colisão Para poder bloquear o movimento lá Ele não atrapassar a plataforma, deixar como se fosse sólido Beleza Já criamos aqui a colisão, a placa vai cair e ficar em cima da plataforma Agora quando o personagem colidir com a placa Vamos colocar aqui Objeto Player Vamos colocar o parente Asher Porque esse objeto, ele está interligado com todos os outros objetos do personagem Ou seja, se a colisão for direta com esse aqui Com esse objeto Ou não, com qualquer um desses objetos A função vai ser ativada aqui de qualquer jeito Nesse objeto aqui Vai identificar como se a colisão fosse nele Objeto Parente Asher Então, quando ele colidir com esse objeto Vamos fazer o seguinte Para ele dar uma colisão apenas Aqui Quando ele identificar O objeto Check Objeto Acho que é isso Não, não é isso É colisão Alguma coisa assim Cadê? Check colisão Quando ele checar uma colisão No caso Aqui seria No caso da plataforma Não vou clicar em nada aqui Só vou colocar Relativo Ok Qualquer objeto sólido Que colidir com ele Ele vai Vai dar o funcionamento dele normal Vai pular E vou botar aqui a função Para ele pular No caso vou botar Menor 26 Acho que vai ser um pouquinho alto Deixa eu ver qual é a força da gravidade que eu tinha colocado 2 É, botei a força gravitacional 2 aqui Beleza 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 Colisão com o personagem Bota menos 26 Beleza Aí Nessa colisão Eu vou colocar também a animação Da placa rodando Esse aqui Vamos colocar sub imagem Número de sub imagem Menos 1 Vai ser um número negativo Velocidade Velocidade Da placa Eu vou colocar 0.9 Ou então É, bota 0.9 Se for muito lento A gente aumenta a velocidade Agora a gente vai colocar aqui Nessa colisão Um set alarme Vamos pegar aqui Um set alarme E vamos colocar o tempo Que ele vai ficar rodando no chão Quando colidir Deixa eu ver Ahn Talvez um 600 Sei lá Um set alarme Alarme 0 Relativo Ok Vamos criar um alarme 0 O tempo que Quando ele chegar no alarme 0 Ele A placa vai dar a imagem do Sonic Número de sub imagem Menos 1 Speed 1 Pode ser que é normal mesmo Só vai rodar uma imagem só Na frame E quando ele parar de rodar Fica lá paradinho Ahn Fica assim que a animação Ele vai cair no chão Vai dar o alarme De 600 600 no timer Ele vai subir Vai descer e quando bater O 600 Ele vai Ativar essa animação aqui Vai parar a animação Vai mostrar A imagem da plaquinha Com o rosto do Sonic Certo? E fazendo isso agora Eu tenho que Fazer com que o personagem Ele ande sozinho Pra Pra direita É Pra direita Bom Deixa eu pensar aqui Ahn Vou criar um Objeto aqui Create Create Bom eu vou colocar Um Código pra O personagem ser jogado Automaticamente Pra Pra direita Então eu vou colocar aqui Ahn Auto Automovil Ponto Não Igual A False Se essa variável Estiver Em False Ela vai estar Desligada Vamos copiar aqui Ahn Deixa eu pensar Legal Pra ver se vai funcionar Mesmo Será que eu coloco uma Global Global Por ver das dúvidas Botar Global Global Automovil False Que que isso aqui vai fazer Isso aqui eu tô criando aqui Pra poder ele Ahn Ativar a função dele Andar pra direita Ele vai automaticamente Andar pra direita E quando eu tiver em False Todas as outras funções dele Vai estar funcionando normalmente Os controles e tal Mas quando ela mudar pra verdadeiro True O que que vai acontecer Todas as outras funções do personagem Devem ser desativadas O personagem deve ser encaminhado Para a direita da sala Sozinho Automaticamente Então vamos ver aqui Então vamos ver aqui Ahn Quando ele colidir Chegar aqui no Eu vou colocar o mesmo código Só que Vai ser em True No alarme zero Vai bater a animação Vai dar o True E o personagem vai andar pro Pra direção Pra direção Pra próxima fase No caso aqui agora No objeto Ashura Os controles Que fazem o personagem Andar e pular Eu vou colocar Essa variável aqui Pra lá Desativar esses botões Quando eu tiver Em False Quer dizer em True No caso aqui False Se o Auto Movie Estiver em False O objeto Deve continuar funcionando Normalmente Aqui Normalmente funcionando Beleza Vamos copiar Aqui também Vamos colar aqui no topo Setinhas Beleza Dentro Dentro dessa Dessa função aqui Tem o nosso Botão de Pulo Temos o nosso botão De ir pra direita E o nosso botão De ir pra esquerda E eles estão limitados Com essa variável aqui Que vai desativá-los Quando passar pela plaquinha E a plaquinha cair no chão E parar na imagem Do 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 Eggman Do Sonic Desculpa Do Sonic E agora Pra ele ir Pra lá Pro lado Vou botar aqui no Step O código de movimento Que vocês podem ver O código já Tá bem grande Vou botar aqui Embaixo Ativar Movimento Automático Vou colocar aqui Se tiver em True Se a variável tiver em Verdadeiro No caso Ele vai fazer o movimento De ir pra direita Que seria esse aqui Com escala Mais um Beleza Pra direita Vamos adicionar aqui Vamos adicionar aqui O código E agora Para fazer isso Ele vai avançar a fase Beleza De next De next Ele vai mudar De next De next Home Ele vai mudar Agora Vamos adicionar aqui Quando ele bater no chão Um Colocar aqui Vai avançar Vai avançar a sala Vai avançar a sala Na grade Deixar em 1 Opa Vamos adicionar Plataformas E aí Deixar em Beleza, tá galera, eu só tô fazendo aqui pra explicar, não tô querendo criar uma fase completa então. Vamos colocar agora aqui o personagem, cadê o Objeto Player Ashura, tá ele aqui embaixo. Vamos pegar o Objeto Player de novo, a HUD do jogo, ela tem que sempre estar na fase, senão não vai funcionar. Deixa eu ver o que mais a gente tem que colocar, no Game Order não, acho que é só isso mesmo. A gente tem que programar agora a View, vamos ver como é a da fase 1 que eu programei, como é que eu programei a da fase 1. View da fase 1, 350x350, Objeto Parente do Ashura, beleza. Vamos ativar tudo isso aqui, botar o tamanho por 350x350. O Objeto a ser seguido, Parente Ashura, Câmera da horizontal, "-1", no caso. Agora, quanto tem que botar aqui, 1, 1 e 1, foi isso. Deixa eu ver... 500x500. 500x500. Isso aqui é onde o ângulo mais ou menos onde ele vai seguir, no caso seria no centro do personagem. Tá ok. Bom, aqui não temos anéis, não temos... Não temos monitores ainda, a gente vai colocar no próximo tutorial. Bora fazer um teste, vamos fazer um teste aqui pra ver se funciona. Botar ok, não, salvar. Bom pessoal, tava testando aqui o jogo e eu vi que ele não vai funcionar a parte aqui do som por algum motivo. Ele tá... Como é que eu posso explicar? Tá avançando a fase sem o som ser reproduzido, porque ele não identificou. Aí eu entendi que não seria uma boa colocar essa função aqui. O que que eu tenho que fazer então? Vou tirar esse negócio daqui, eu acho que eu vou... Não, já entendi. Eu posso colocar a função pra ele bloquear aqui e só funcionar quando estiver em true também. Então no caso aqui do step, eu vou colocar aqui o control. É porque ele tá avançando as fases. Então eu vou adicionar aqui um true. Verdadeiro, no teste expression. Pra ele bloquear essa função. Só funcionar apenas se estiver em verdadeiro. Se estiver em verdadeiro, ele vai procurar o som. E se o som tiver... Quando o som acabar de rodar, ele passar pra próxima fase. Bora ver se funciona agora. Agora sim, não deu mais aquele problema de avançar a fase. Opa! Nossa! Esqueci! Mas ainda tem você, essa caninha, matando. É o vício de pegar os anéis. Ok. Vamos correr. Encostei na placa, a placa já estava rodando. Qual foi? Para de rodar a placa. Hum, que estranho. Espera aí, já está colisando. Vamos ver se o tempo está a favor dela. 600. Vamos tentar corrigir. Ainda acho que a placa está meio bugada. Vamos ver. Vamos ver. Como foi aquele? Colide com uma plataforma. No caso, colide com um personagem. Eu vou trocar essa função de colisão aqui. Eu vou colocar toque igual a false. Quando o personagem tocar. Vamos ver. Colide com um personagem. Toque vai ser igual a true. Verdadeiro. Nesse momento, quando ele colidir em true. Vou colocar aqui o false. Se ele estiver em falso, funcionará. E aqui ele vai jogar para dentro e vai transformar em true. Na próxima colisão ele não deve funcionar mais. Ok. Agora o tempo aqui. Eu acho que ele foi muito rápido. Vou colocar. Vou colocar. Demorado demais. Vou colocar 300. A gravidade. Eu vou baixar para. 0.5. A gravidade. A força da gravidade. A colisão aqui que vai jogar ele para cima. Eu vou baixar também. Vou baixar para. 15. Dar um ok. Deixa eu verificar. Quando eu colidi com uma plataforma. Continuar rodando um pouquinho. Daí o tempo certo ele parar de rodar aqui. Transformar em automobal true. Beleza. Deixa eu ver se vai dar tudo certo aqui. E se não vai bugar. Não. Espero que não. Bora fazer o teste agora. Mas está tudo ok. Caramba. Eu acho que está difícil matar esses bichos aqui. Já dá um toque e morre. Perde os anexos. A placa ainda está rodando. Wtf. A colisão funcionou. Uma vez só. Colidiu. E o tempo ainda parece que não está contando. Ah. Agora sim. E passou a fase. Parece que o personagem morreu ali. É. Funcionou. Mas a placa meio que ficou louca ali. Deixa eu ver porque. Ah. Tá. Saquei. Saquei. Entendi. O objeto dela aqui. Ela estava rodando. Colocar o do frame 1. Colocar o do frame 1. Ele não vai funcionar essa animação aqui. Então só vai funcionar a animação do giro. Quando eu encostar. Na plataforma. Agora. Deixa eu ver. Uma coisinha aqui. Tá ok. Isso aqui meio que lembra o jogo do Master System Sonic. Porque. Quando você baixar na placa. Você não poderia ficar batendo nela várias e várias vezes. Para ela te dar pontos. No caso do Master System. Você passava pela placa. Ela subia. Descia. Dava. Lá. A imagem do Sonic. Ou. Do bônus. Que você entrava. Ah. Caramba. Sadae. Sadae. Filho. Ah. Bugou. É. Sadae. Sadae. Filho. Deixa. Meio? Funcionou. Eu. Agora funcionou. Espera aí. Deixa eu ver o que foi isso. Que doideira. Se estivesse abrindo do Sonic. Era para fazer a imagem do Sonic. Frame 2. Na colisão aqui, ele deve estar usando essa animação, beleza. Mas não rodou, por que não rodou? Opa, tá Speed 2 aqui. Bora ver se roda dessa vez. Colocar... Se eu deletar isso aqui, que vai ser desnecessário. Alarme 300, não... 200. Ah, caramba. Vamos ver se funciona. Às vezes dá uma bugada na colisão, o personagem meio que fica rolando na plataforma. Ok. Agora sim funcionou a animação do giro. Mas a plaquinha não parou de rodar. Ah, agora sim. Vamos ver se a gente consegue melhorar isso. Deixa eu ver. Quando ele colidir com a plataforma aqui no caso. Ahn, vamos ver. Eu vou pegar esses códigos. Copiar. Vou deletar eles daqui. Vou chegar aqui na plataforma e colar eles aqui nessa colisão. Ok. Agora eu vou adicionar aqui. Ahn, tá faltando alguma coisa. Deixa eu ver o que é. Isso aqui não tava. Vou colar isso. Agora eu vou pegar aqui. Agora eu vou pegar aqui o que limita o toque, no caso, a colisão. Vou pegar esse. Colar. Beleza. Se o toque estiver em falsa, também ele vai... Ahn, no caso ele já vai estar sempre em falsa aqui. Ele vai dar uma colisão e ele vai estar sempre em falsa. Tem que pensar em alguma coisa. Que não fique fazendo som... É... Como é que eu posso dizer? Tocar várias vezes. Deixa eu ver aqui na colisão com parente. Beleza. Vai dar o... Deixa eu tirar isso. Pra quando a plaquinha cair no chão, ele parar a rotação. Ficar normal lá e avançar a animação do personagem correndo. Que falso. Deixa eu ver em falso. Esse negócio aqui, ele não deve funcionar. No caso seria o notch. Ahn, velho. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Esse aqui tá certo. Aqui ele vai dar um true. Colisão... Aqui dá um... True também. Se estiver no true, eu vou colocar aqui ele pra voltar pra falsa. No caso. É, né. Porque aqui já vai estar tocando a... Deixa eu ver. O toque aqui do final. Botei alto. Muito bom. Hum... Vou pegar esse código aqui. Copiar. E aqui eu vou colar o... Espera aí. Vou pegar esse código. Beleza. E aqui ele vai voltar pra falso de novo. Jogar em falso de novo. Ok. Se for true, ele vai ativar. E se for falso... E quando der falso, ele vai ativar de novo. Ok, bora ver se funciona. Pra quando ele colidir, não ficar... Reproduzindo o som várias, várias vezes. Ok. Plaquinha. Encosta nela. Cai. Ae! Aí acaba o som, ele passa pra próxima fase. Bom, funcionou. Pronto. Agora é só fazer uma outra coisinha aqui. Porque... Vocês viram que o personagem morreu ali, né? Tava morrendo. Agora, vamos salvar o projeto. E vamos criar o Spin. Ele vai rolar no chão. No Spin aqui. Vou adicionar aqui o Objeto Player. No caso já tem... A Sprite do pulo. Vamos ver. Pra fazer isso, eu vou ter que duplicar o Objeto do personagem na série. Deixa eu ver se no código dele aqui, o que que temos aqui pra... Peraí, velocidade. Vamos tentar programar tudo dentro do próprio personagem. Meio que isso vai ser difícil, mas bora tentar. Criar o Spin do personagem. Vamos colocar aqui o botão... Ali pra baixo. No caso eu vou colocar o... Keyboard. Down. Agora eu vou colocar aqui... A animação do... Do pulo. No caso seria também... Serviria pro Spin. Número de sub-imagem, menos um. Speed. Speed. Velocidade. Vou colocar... Ah, peraí. Tem que... Isso aqui vai ser difícil pra programar, hein. A gente vai ter que criar uma nova variável pra ele... Bloquear todos os outros movimentos. E deixar apenas o Spin. No caso a animação ele vai ter que... Tirar aquela animação dele andando. E colocar só a animação de giro. Na hora pra calcular junto com a velocidade. Deixa eu ver... Como tem aqui só a variável do... Freio... Velocidade não tem velocidade, só tem de freio. Velocidade fica no objeto... Parente dele? Não, fica no objeto controle da HUD. Fica no caso... Aqui, né. Ou não. Esquisito. É, fica aqui. É uma variável... Dele mesmo. A Shuravel. A Velocidade. Bom... Então... Como é que eu vou fazer pra travar só a animação dele correndo na hora quando ele estiver rolando? Vou botar um Tid pra baixo. Vamos criar aqui uma variável. Vou botar aqui... Spin. Igual a... Ctrl C. Vamos botar pra baixo... Spin. Igual a... É... Trocar o Tid pra sair na página da V. Passar... 外 towns do visual. Let's delete... É... proud. No-tid no manual, você pode botar aqui oame. Não tem uma vez... Você pode botar aqui? Vamos botar aqui... Se tiver, procoda o Tid onze,重ine. Aqui ele vai cancelar a animação no caso, isso aqui é o do pulo, ele vai já bloquear a animação de andar no pulo né, mas o pulo eu não posso bloquear, se ele vai bloquear o de andar, eu posso colocar o spinthrow, duas variáveis para ele bloquear no mesmo código, agora ficou na dúvida se vai ou não funcionar isso. O jeito é testar, vamos fazer um teste então, vamos colocar agora, deixa eu ver uma coisa, um movimento aqui que faz ele pular, if pular true, beleza, vamos copiar esse código aqui, colar embaixo o de spin, seria no caso o mesmo movimento do pulo, agora para ele voltar ao normal, no caso, tem que bloquear os controles também, o left e o right, vamos bloquear para eles, automode global, ok, if not, spinthrow, ou falso, se não tiver no falso, não deve funcionar esses códigos aqui embaixo, não peraí, se ele estiver em falso, ele deve continuar funcionando aqui, desligado, o spin está desligado, então esse movimento aqui vai continuar funcionando normalmente, beleza, vamos fazer a mesma coisa no outro, isso, movimento de spin desligado, controle funcionando normalmente, o de pulo a gente não vai precisar mexer porque no spin ainda dá para pular, na programação original do jogo, agora vamos ver aqui, spin pular, certo, vai fazer a animação do pulo no spin dash, ou no spin, vai bloquear essa animação de andar, e como não vai ter o movimento dos controles, depois a aceleração dele vai reduzir automaticamente, e quando chegar a zero, eu tenho que fazer o spin ser desativado, ah, peraí, chega aqui, onde que eu vou botar para ele voltar para zero, onde que zera a velocidade aqui dele, na velocidade é que a imagem da posse, no caso eu vou colocar aqui, ah não, esse código não vai estar funcionando, ele vai estar bloqueado, por causa do objeto pulo, então vou ter que criar uma nova variável para ele desligar esse código aqui, desligar o spin quando vamos chegar a zero, então vou colocar, se a velocidade estiver em zero, ele voltar o spin para o false de novo, e provavelmente essas animações aqui vão ser destravadas, deixa eu ver se elas vão ser destravadas, deixa eu ver se o false down, spin through, identifica que está em true, ele trava o código de andar, ele se abaixa aqui, e vai rodando até chegar em zero, beleza, vamos bora fazer um teste agora para ver se funciona, salvar o projeto, vamos rodar a animação, ou o jogo para ver se funciona, beleza, vamos testar, então tipo, funciona normalmente, tá esse bicho aqui, beleza, 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 agora vamos fazer o teste, vamos correr, ah, funcionou, aí ele rola, ele rola no chão, é, o spin está funcionando, e os controles eles param, é, a gente conseguiu fazer o spin, mas no caso, ele, ele para ir para baixo, ele teria que funcionar agora em uma certa velocidade, então, isso aqui já é a parte mais mole de se fazer, quando ele for para baixo, quando a gente colocar, para baixo ele tem que identificar uma velocidade um pouco acima, então como a gente vai fazer isso? vamos, vamos dar uma variável aqui para ele, para ele identificar uma velocidade certa para funcionar essa função, vamos colocar aqui, asura, underline level igual a, ou acima de 3, digamos assim, acima de 3 ele já consiga dar o spin, ok, ok, tanto para a direita, quanto para a esquerda, opa, não, aqui no caso seria, é abaixo de menos 3, abaixo de menos 3, beleza, vamos ver se funciona, vamos ver, Ah caramba, é, o código agora ele só funciona se, se tiver nenhum movimento, aí eu boto para baixo ele não se abaixa, ele não faz o movimento ele se abaixar e não rola, mas como vocês podem ver, o sprite do pulo ele não está 100% alinhado e quando dá o spin ele afunda na plataforma, como é que a gente vai resolver isso? Bem simples galera, vamos chegar aqui ó, vamos chegar no sprite do pulo, já que é o sprite do pulo que está com esse probleminha, vamos clicar aqui em centralizar, vamos apertar ok, vamos ver os outros sprites também se eles são centralizados, beleza, vamos dar um play no game, vamos testar agora para ver se ele fica alinhado ali na plataforma, ele não afunda no chão. Meio que, ele fica um pouquinho acima, mas está funcionando, a gente vai reduzir um pouquinho mais, cadê o objeto do pular? Vamos colocar aqui 20, acho que 20 já é o bastante, vamos testar de novo. Aí, agora sim. Mas o spin não está matando os bichos, bota para baixo, ele dá o spin e para. Beleza, vamos programar agora para ele matar os inimigos e salvar. Deixa eu só escrever aqui para a galerinha entender que esse código aqui serve. O spin só funciona se a velocidade for acima de 3, se for, e aqui se for abaixo. Beleza. Salvar de novo. Agora como é que a gente faz para o objeto spin matar o inimigo, no caso aqui ele mostra que tem a função. Como é que a gente vai fazer isso para ele matar também? Bom, acho que ele mata pulando em cima e tal. O inimigo. Vamos ver aqui como é que a gente vai colocar. A gente pulando em cima ele destrói, beleza. Agora uma outra coisa que eu vou colocar aqui. Que quando ele colidir com o personagem, no caso quando ele colidir com esse objeto, e ele identificar a animação do personagem. Deixa eu ver. Vou escrever isso em código, acho que fica mais fácil. Vamos ver aqui. Quando ele colidir com esse Sprite underline index. Colidir com um personagem usando esse Sprite, que no caso seria SPR underline index. Colidir com esse Sprite. Vai dar um Instance underline Destroy. Vamos destruir o objeto. Objeto da colisão. Vou colocar aqui outro. Ok. Deixa eu ver. Se ele for abaixo aqui. Se ele for colidir com Objeto da colisão. De qualquer forma o pulo já vai estar matando ele então. Mas aqui ele só está identificando o pulo como se fosse na direção Em queda livre. Na gravidade. Temos dois inimigos. Vamos pegar esse código aqui. Está acertado. Ele vai pular. Vai matar o personagem no movimento de pulo. Que vai ser o Spin. Vamos ver se funciona. Fazer o teste. Na minha teoria. Na minha teoria eu acho que era assim. Deveria funcionar. Não funcionou. Não funcionou. Ele está morrendo. Ele não está matando. Acredito que seja porque ele não está matando. Ele está chegando na... Nos lados. Na lateral. E... Não está funcionando o código. Vamos pegar esse código aqui. O Sprite Index. É o nome do Sprite. Agora vamos pegar aqui uma nova expressão. Vamos colocar aqui. Se ele estiver nesse Sprite. Um objeto pular. É. Se ele estiver nesse movimento aqui. Os movimentos abaixo. Abaixo não devem funcionar. No caso. Eu marcaria aqui o Not. Se o objeto de Sprite do personagem. Tiver como o de pular. Ele não deve funcionar. Esse código aqui de baixo. Eu acho que essa teoria vai funcionar. Não sei. Vamos testar agora para ver se funciona. Não funcionar se o código estiver na rotação. Ah. Agora sim. Mas não matou. Olha lá. Ele não mata. Ele passa direto. É como se não tivesse colisão. Mas passa direto ali. O Spin não está matando. Bom. Mas aqui ele já bloqueou. Agora a gente tem que descobrir um jeito de fazer. Com que o código mate o personagem. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse mesmo código aqui. O Sprite de pular. Vou copiar. Vou copiar ele. Eu vou deletar. Esse código aqui. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz ali embaixo. Vou colocar um teste expression. Vou colar o Sprite Index. Se ele identificar aqui e tal. Vamos colocar o Stance Destroyer. Opa. Eu deletei sem querer. Tem que adicionar de novo. Outro. E o outro também. Beleza. Se o objeto em si. Que está. Estiver aqui na. Do personagem. Estiver em um objeto. Pode pular. Ele colide com esse objeto. Um objeto do inimigo. E o objeto do inimigo. Vai ser deletado da fase. Ou seja. Vai ser destruído. Vamos fazer um teste. Ainda não matou. Esquisito. Ele não está matando. Vamos tentar outra coisa. Religi com um personagem. Outro. Vamos tentar isso aqui. Vamos ver se funciona. Ah. Tá. Entendi. Aqui eu não botei. Outro. Eu poderia ter matado. Lá. O. Vamos testar agora. Vamos ver se vai. Vamos ver se vai. Aqui. Ah. Não matou ainda. O Carlos vai ficar só morrendo. Aos. Aos. O Carlos vai ficar. Aos. Aos. Pequ sons. O Carlos. Que. Esquisito. Ele não tá matando. Tem que achar um jeito deles ficarem vulneráveis contra o personagem nesse momento que ele estiver rolando nesse sprite de pulo. Opa Agora funcionou Só que Quando ele dá o spin pra matar o personagem Ele pula Então galera, entendi aqui Porque eu não coloquei Esse aqui deve ser em selfie pra o personagem mesmo Colisão com o próprio personagem Identificar o sprite que vai Vai matar o bicho E esse aqui vai ser a destruição dele E pra que ele não pule No momento que atingir o personagem No caso na colisão Seria aqui a explosão que causa isso Eu vou fazer o que? Eu vou pegar esse mesmo código Colado aqui e vou botar na explosão Vou adicionar aqui pra ele não funcionar Se tiver rolando Aqui, NOT Beleza Não, mas aí também é o mesmo sprite de De pulo E o do pulo ele também funciona Não vai dar certo Eu teria então que duplicar O sprite de pular E aí botar um outro nome Deixa eu ver um outro jeito De não ter que fazer isso Mas também poupar O espaço no jogo Vou ter que pensar aqui Em outra maneira Deixa eu ver Ele destrói o objeto E a explosão ali Ele não Não funcionar É muito esquisito isso aqui Ele era pra destruir o objeto Mas não pra dar um pulo Deixa eu pensar em uma coisa Eu vou adicionar talvez esse código aqui Olha Ele só vai funcionar se tiver caindo na vertical Beleza Vamos agora ver Se ele estiver caindo na vertical Esse código aqui ele funciona Caso contrário Ele não vai funcionar Vamos adicionar a mesma coisa aqui também Onde pulo Se tiver na vertical Estiver pressionando o espaço Ele pula mais alto Beleza Vamos salvar Vamos dar um play pra testar Agora sim Pula Mas o botão de espaço Pra ele pular mais alto Não tá funcionando Então vamos voltar lá pro parente Botão de espaço Vamos deletar esse aqui Ok Vamos testar o jogo de novo Agora sim Ele tá pulando alto Matando os personagens no spin Beleza galera Agora só falta colocar os sons Vamos O som do spin Que tem aqui em algum lugar Vou procurar O som da plaquinha Quando ele bate Passa de fato Podem ver E falta é colocar física Nas rampas também Quando ele der um spin Ele rolar pelas rampas E tal Perder uma aceleração Básica aqui Mas isso aí Eu vou explicar no próximo tutorial Vamos pegar aqui só os sons Que faltam Vou adicionar no jogo Beleza Bom Achei alguns sons Aqui Que talvez combine Com algumas coisas Principalmente a placa Vou tentar ver se Se encaixa Tem esse Tem esse E tem esse aqui E esse aqui é o do spin Beleza Vamos selecionar O da placa Primeiro Quando ele colidir com o personagem Ele vai fazer o som da Da placa Que é esse daqui Vamos repetir apenas Vou colocar em true Para ele ficar Reproduzindo várias vezes Quando ele colidir com a plataforma Ele deve Ele tem que parar esse som Ele não rodar mais Porém Quando ele colidir De novo Ele vai reproduzir Esse último som aqui Uma vez só Fals Beleza Ok A placa já está feita Agora Vamos adicionar o spin Do personagem O som do spin Vamos aqui no No down No caso Para ele reproduzir Apenas uma vez E tipo É só chegar E ficar apertando Várias vezes O botão De down Para ele Se abaixar Mais acima De 3 Vamos ver Para ele funcionar Aqui apenas Uma vez No true Beleza Vamos botar aqui No caso Falso Identificar como True Spin Hum Eu vou botar assim Então Vou colocar If Spin Underline Não Spin Igual Falso Ctrl C Vou colocar aqui em cima If Spin Igual Falso Eu vou colocar aqui Eu acho que é Sound Sound Underline Play Sound Play Ele vai tocar apenas uma vez O som Deixa eu ver qual o nome do som O do spin é Este aqui Fecha Fecha Ok Se estiver em Falso Ele identifica que O toque para baixo Ele estiver ainda em Falso Ele vai reproduzir Este som aqui Uma vez só Bora ver se funciona Salvar o projeto E vamos dar um play Vai converter aqui O som Se fosse o objeto novo Que colocou O som não funcionou Bora testar a placa Não sei se a placa está funcionando Pelo menos A placa funcionou Agora vamos ver o som do spin Por que ele não funcionou Aqui Uma vez para baixo Pressão De Vou pegar este código Vou deletar isto Vamos tentar fazer com o teste expression Para ver se funciona As vezes o teste expression Funciona melhor que no código Então vamos ver aqui Vamos botar o som do spin Falso Ok Vamos lá para baixo Bora testar e ver se funciona Desta vez Agora sim funcionou Então é isso galera Se vocês gostaram do vídeo Clique em gostei Se inscreva-se no canal Aqui embaixo Está tudo aí O link para download Desta engine está na descrição Do vídeo Qualquer dúvida que vocês tiverem Vocês podem deixar aqui Ou então na página Anitag lá do facebook Vocês curtam a página As vezes eu demoro Para responder aqui no youtube Então pelo facebook é mais rápido Porque eu estou sempre lá E no próximo tutorial Eu vou estar explicando Como melhorar A paisagem da fase Como também fazer o sistema De redução de velocidade Na hora de subir a rampa Para ele descer também Ganhar velocidade Essas coisas Beleza galera Então é isso Até mais Tchau